E aí, meu povo, minha pova, esse aqui é o Bem Mesclado, o seu canal do rolê totalmente aleatório, onde se fala sobre mitologia Tunei e mitologia grega, onde se fala sobre bife a milanesa e Fernando Colunga a milanesa, onde se fala sobre pessoas bisuntadas no óleo, deitando na praia, se fala de, sei lá, F1, velhas com bundas gostosas, dólar, dólar também, euro, esporte, guerra não sei aonde, não sei se guerra não vou ter que meter um pip, filmes. Falando em filmes, cara, ah, vai dizer, quem gosta de filme, é um clássico, né? Não sei, qual que tu vai falar? Cara, rock, o filme do rock é demais. É, pode ser, o 1 é foda. Não, todos são bons. Ah, mas é que tem a foda... Eu não aceito o que tu fala, eu não vou aceitar. Não, cara, Boldi, sinceramente, tu tá me forçando a estar aqui, eu tô aqui. Ah, tu tá em cativeiro. Eu tô em cativeiro, eu cheguei cedo e já tá escuro. O cara tá chovendo lá fora, eu vou ter que ir embora depois, eu sei que tu não vai emprestar um guarda-chuva. Então tu vai ter que me ouvir. Porque faz tempo que a gente fala sobre isso. Que coisa tem, que coisa brava, começou a apelação já, estradeira, tá, vai, chora. Olha só. Pior que no outro episódio, sei lá qual deles, a gente tentou falar do rock e balboa. Foi no anterior. É, tentando, sei lá. Aliás, se você quer ouvir sobre o Ayrton Senna, é no episódio 5. Isso? Não, 6. Não tenta adivinhar, é o Trago. Ah, eu tô um pouco bêbado. É, o Trago Aleo. Mas é o seguinte, em algum episódio a gente tentou colocar na mesa prateleira. Carlos Gomes, o compositor, maestro e o cara que fez o Guarani, que é uma ópera, um clássico brasileiro. Se você não conhece, vai no YouTube. É. Vale a pena. Vai conhecer um troço bagual, um troço bala. É, uma Bela Aleo. Tô nervoso, tô passando mal. É, essas coisas, esses lixos, tu não pode achar. E outro, tem lixo pior, né? Tem lixo bem pior. Tem, não, vamos falar aqui. Cantora que usa a bunda pra cantar, assim vai, né? Ah, tá, mas enfim. Daí a gente tava tentando colocar, classificar na mesa prateleira, rock e balboa, Ayrton Senna e o Carlos Gomes. E aí foi brabo porque é o seguinte, né? Um é ícone transcendental mundial do esporte, outro é um ícone da cultura pop, que é o balboa, e o outro é um cara que caiu no esquecimento. Que bosta, né? E é um cara tão importante quanto, mas tá, vai lá, dissete sobre ele. E aí tu fica se perguntando aí do outro lado, o que é que tem a ver com os três? Rock e balboa e Ayrton Senna. É? É boca braba, né? Nada, né, cara? Nada. Mas grandes personalidades, né? Grandes. Acho que nisso, acho que vale a pena falar deles. Um deles passou a pimenta em muita gente. Que foi? O Senna? Tu acha? Nossa! Ah! Cara, ele tinha uma beluga de uns 22 centímetros, provavelmente. Aquilo deve ter ficado com 12 ereto depois no final ali. perto dos 30. Não, aquilo ali, cara, aquilo ali amassou, olha... Aquilo chanfrou muita gente em cima do muro, em hotel. Gastou. Gastou, gastou. Gastou. E esse gastou a rola. Dá, chora. Eu queria falar então do Rock, porque pra quem gosta de filme, esse é um clássico, cara. Porque o Rock, ele vai além da tela. Rock e Tunei, será que entram no mesmo universo? Eu acho que eles estão próximos. Estão próximos? Rock um pouco abaixo do Tunei, né? Mas daria uma briga feia, tipo que nem ele e o Apolo? Daria. A diferença é que o Rock ia apanhar a luta toda. Não tem como segurar, né, cara? Mas não ia ganhar do Tunei, né? Ah, o Tunei... Porque o Tunei, ele... É que o Tunei não ia dar um soco. Não. O Tunei ia só mentalizar e o Balboa ia dar... No terceiro round ele ia cair com problemas respiratórios, né? Mas assim como o Senna, o Rock também tem essa pegada do... Do cara vencedor, né, cara? Do cara que cai e precisa levantar. Cara... Do cara que tem a dificuldade do dia a dia e precisa dizer, foda-se, eu vou ter que encarar. E não importa se vai ganhar, se vai vencer. Esse é o Rock... Cara, aliás, eu queria dizer, é o único filme que faz eu chorar. Só que tu falou do Rock e eu fiquei pensando o Senna o tempo inteiro quando tu falou. Mas tá? Ou seja, será que os dois, na sua personalidade, um tem a ver com o outro? É, mas é que o inteligente, né? Eu nem vou falar qual que é o burro da história. Ah, mas eu acho que a inteligência emocional também é importante. É? Sim, e os dois tem, mas o Rock tem muita inteligência emocional. De saber. Boca de sacola. Mas ele representa, né, cara, uma grande população aí, né, cara? Precisa acordar cedo, trabalhar e tal. Vencer os obstáculos. Ah, tá. Quer dizer, então, que o Carlos Gomes e o Senna são os dois vagabundos daí? Não, cara. Dois inútil, né? Não, tá. É que eu queria que tu dissertasse em 30 segundos sobre cada filme. Não, tu quer acabar. Eu sei o que tu quer. Não é? Tu quer que eu fale mal do... Não, eu, Rock. Alguém tem que fazer o papel de provocador e o outro que é o cara que vai defender. Ou seja, um é advogado, outro é promotor. Não sei se é que alguém me entendeu. É, e provocar tu faz muito bem, né? Ah, não. Sarcasmo... Se colocar no Google sarcasmo aparece minha cara com o dente careado. Tá, fora. É isso aí, cara. Eu gosto do Rock porque é um cara que não parece um personagem de filme. Parece que ele copiou diversas pessoas comuns, que é assim que ele é, burrão, financeiramente, né? Precisa resolver a sua vida. Um fudido! Um fudido. E, cara, ele representa o pobre, né, cara? Ele representa a pessoa que precisa ir pra batalha. E, sinceramente, é muito boa a atuação do Stallone. Tá, mas agora, de certo, vamos tentar sintetizar as coisas. Trinta segundos de cada filme. Tu que olhou... Quantos são os filmes do Rock, tirando a linha do mesmo universo do Creed? Cinco. Cinco. Rock do um ao cinco, tá. No primeiro ele era um toscão. Pobre, todo esculhambado da vida. E aí conheceu a ele, né? É isso, né? Tá, resuma esse filme bem rápido. É, é isso aí, cara. O cara já tem trinta e poucos anos, já. Ele é um fudido. E o cara não é nada na vida, né, cara? Ele é só mais uma, né? Então ele gosta de praticar boxe e tal. Um burrão. Ou seja, um zero à esquerda. Tá. Filme dois. Tá, mano, se bem que daí tu não terminou. Daí tem ele treinando pra lutar com a pola. Aí, o que mais? Vem mais uns 20 segundos aí, gente. Mas tu quer que eu faça um spoiler aqui? Não, cara. Ah, se bem que era um filme dos anos 80, todo mundo já viu, né? É, não, por favor. Um filme quando, assim, ó. Nós estamos em 2022. Se o filme é de 2018 e tu não olhou ainda, vá tomar no teu as prega. Pra não falar outra coisa, né? Tá, então disserte um pouco sobre... Não precisa contar a história, mas o que que tu viu do Rock 1? O Rock 1 é isso. É um cara que tá totalmente desacreditado na vida. Que é um cara que não tem futuro nenhum. E ele recebe uma chance, né? Entre aspas. Ou seja, ele é um Alex. Cara, tu imagina... Vamos colocar... Eu gosto de passar isso pra vida. Tá? Tu é um fudido, que nem o Rock. Tá. E aí, tu recebe uma chance. Tá. Imagina a chance do Rock lutar contra o campeão mundial. Será que isso é uma chance ou uma chance de tomar no... Né? No toba. No toba. Sim. Porque, cara, tu vai enfrentar um... Será que o cara vai te matar lá? Tá. Imagina na vida real. Tu tá ralado. Tá fudido na vida. E tu recebe uma grande oportunidade. Sim. E aí... Tá me atrapalhando. Sim. E aí, tu recebe uma grande oportunidade. E o que que acontece? Tu não tá preparado pra aquilo. Chora. Tu precisa treinar antes. Legal. E se tu não tiver preparado, tu vai cair. Claro. E o Rock cai no Rock 1. Só que ele cai junto com o campeão mundial. Eu vi isso com o Whindersson Nunes e o Popó. Sai daí. Meu Deus. Foi feio aquele negócio, né? Foi. Foi mais feio que cair de moto. Meu Deus. Mas eu nunca aceitaria essa. Não, mas eu toparia lá no lugar do Whindersson. Só que eu sei que ia tomar um sacode bonito, né? Bom, o cara tem que se preparar. Tá, agora disserte sobre o filme 2. Não, cara. Não vou falar. Não, mas não precisa contar tudo. É por cima, cara. É aquela uma champorreada, entendeu? No filme 2, o cara já tá mais consciente do mundo do boxe e tal. E então ele já se profissionaliza um pouco mais na questão do treino e tudo mais, da preparação. Aliás, no filme 3, ele tá bonitão, o Stallone, né? Ah, Stallone. É que o Stallone, no início do Rock, ele tava no auge da tanga, né? Cara, uma curiosidade. Ele tava que nem o Fernando Colunga lá. Ah, não, o bisuntado, o Colunga, era um tesão, tá, vai. O rock também era, né? Aliás, Stallone no Especialista, peladão no chuveiro. É verdade que ele foi ator em Pordó? Sim, fez lá o... Como é que é o Garanhão Italiano, acho. Não, o Garanhão Italiano é no rock, né? Mas eu olhei aquele filme. Tem no X-Videos lá, cara. É só dar uma pesquisada lá e dar uma gongada, então, acho. Tá brincando. Tem, inteirão lá. E ele dando uma chanfrada. Cara, é sem o mozado. Não, termina o episódio aqui. Eu vou botar ali pra trabalhar. Será que é por isso o tal do Garanhão Italiano? Eu não, eu não sei se é o Garanhão Italiano. Eu tô aqui viajando na Mago Niggs. Mas eu acho que é, cara. Eu não duvido. E o Stallone, ele tem uma descendência? O quê? A italiana? Isso. Cara, Stallone. Ela chega a falar com a mão junto. Ah, por isso que eu sou o idiota aqui do... Tá, isso aí. Ah, tá. Beleza. Terminamos por aqui hoje, né? Tá, show. Tchau, tchau. Tchau, tchau.